Oi gente, se você vem sofrendo para perder peso, se esforçando na academia, fazendo dieta e mesmo assim quando sobe na balança vê que mesmo que com todos os seus esforços no final de semana não conseguiu perder nenhum quilo, o nosso canal em parceria com a loja inovebest.com está trazendo o Fit Now T-Shirt. Ele é capaz de reter o calor do seu abdômen e costas, aumentando significativamente a queima de gordura no local e ainda deixa a sua silhueta bem mais elegante. Quando você levanta e vê que está transpirando, vê o suor, é como se ele tivesse, você percebe que ele realmente está agindo. Então eu sinto que é uma sauna localizada. É só quando eu tiro que eu vejo que eu realmente suei, mas enquanto eu estou usando eu não sinto absolutamente nada. Fit Now T-Shirt é o único com a exclusiva tecnologia Neo Power, combinada a um tecido inteligente de neoprene que retém o calor onde você mais precisa, enquanto disfarça gordurinhas da cintura, costas e abdômen para você exibir uma silhueta sempre elegante. Fit Now T-Shirt é seu aliado para todos os momentos. Dá para usá-lo enquanto você malha, no trabalho, em casa e onde mais você quiser. Ele custa originalmente R$ 174,94, mas em comemoração do Dia das Marias estamos dando 26 unidades de graça. Você só paga o frete. Então corre, clica no link na descrição e garanta o seu. Oi gente, a gente se arrumou e está indo para o Japa com a Carolzita. E depois disso a gente vai para o cinema, né, para seguir as tradições de segunda-feira no cinema, que é baratinho e tal. E vou mostrando para vocês no decorrer do nosso passeio. Meninas, chegamos aqui no Babá Chapoferia. E a gente vai pegar uma mesinha aqui fora. A gente sempre senta lá. E aí hoje a gente vai sentar aqui. Olha elas! Esperando o pedido. Vamos! Vamos! E aqui chegou as entradas. A Carol é empreendedora de comida japonesa. Esse daqui é o carpaccio. Carpaccio, que eu amo. E esse é o ceviche. E vamos abocanhar tudo agora. Né, Luísa? Segundo prato da noite. É muito interessante. Olha que delícia. Feixe branco. É. Não tem jeito que... Acabamos o jantar no restaurante japonês. Agora a gente está indo lá no cinema. Assistir de pernas pro ar. Para honrar o cinema de segunda-feira. E depois casa e cama. Não. É. Gente, adivinha. Estamos aqui nas lojas americanas de novo. Procurando doces. Porque a gente vai pro cinema. O cinema de segunda-feira. Isso, eu vi isso por Kit Kat. Vi isso por Kit Kat. Que começou de uma hora pra outra. É verdade. Você nem gostava. Eu nem gostava, de verdade. Mas eu ia comer uma vez e... Tipo, eu não sei o que que eu quero. Eu acho que eu quero um Kit Kat também. Você é? Eu tô dia 4 aqui. Mas você vai me dar um? Eu te dou um. Credo. Mas eu quero... Você não gosta de Kit Kat? Imagina se eu fosse igual a você. Você nem gosta de Kit Kat? A gente estava com um probleminha no... Nem foi a internet. Não estava conseguindo acessar a compra. E agora a gente vai entrar. Sala 1 virando a Kit Kat. Obrigada. Obrigada. Camila. Ah, filha. Seu nome. É. Olha os meninos aqui. Tá tão sepando. Tudo bem? Como é que você tá? Que coisa. Não vai mimir. Também não vai mimir. Gente, tchau. Muito obrigada por terem se acompanhado hoje novamente. Até amanhã.